Bom galera, antes desse vídeo começar, eu quero pedir pra vocês uma meta de like aí, que eu vou tá deixando aí de 30 mil likes Galera, vamos bater essa meta, eu vou pedir pra vocês também passar no canal do parceiro meu, vai tá aqui no primeiro link da descrição Mano, ele vai tá sorteando alguma coisa aí, eu acho que vai ser o volante da surf E eu quero que todo mundo vá lá, comente vim pelo DG, que eu vou tá vendo os comentários, vou tá dando um like Vou tá comentando também lá, um salve pra você, beleza? É nóis, rapaz, tamo junto Ai, ai, trouxe até um banquinho hoje, rapaz, falei trocar umas ideias Salve, minha face, deixa a gameplays aqui pra mais um vídeo E hoje eu vim aqui apresentar meu novo carro pra vocês, que é o Golf aqui, 2000, motor AP 2.0 I'm spending all of my dough, I'm spending all of my cash All this money that I ever had, I put that shit on my tab 12 o'clock and I'm fucked up, oh damn, I'm smashed I got fine woman and fine drinks and I'm trying to make this shit last It's Friday Thank God, little homie, it's Friday Let me get it, get it on a Friday Thank God, little homie, it's Friday I got to the club and it's turn to fuck up and it's hot as a sauna What a surprise, look at that girl, damn She thinks she's hot as Rihanna, she thinks she's a young Madonna I'll give that 7 or 8 of the best 9 if I'm staring down straight at your chest 10 if I'm drinking as late as the chefs I'll say I'm impressed when I see someone standing out Not the ones that keep on handing out Mano, o Golf foi montado aí pelo amigo Pierre, né mano Ele montou aí, não sei não, acho que ele montou esse carro Mas o cara, ele tem uma oficina E esse carro aqui era dele, beleza? Vamos falar um pouquinho mais sobre esse carro hoje Esse carro aqui vai ser o novo mascote do canal Pra quem não sabe, antigamente eu tinha um Gol Quadrado Pra quem quer assistir aí meu vídeo do meu primeiro carro Esse aqui é o meu segundo carro Eu vou tá deixando aqui no primeiro link da descrição O vídeo do meu carro E é isso aí, rapaz Esse Golf aqui tá na zona Aro 20, né Não sei falar o modelo dessa zona, mas vai tá aparecendo pra vocês verem aí Tamo com o pneu Tá com o pneu 205, 35 Mano, o carro tá aí com o kit xenão Tá com o chão que veio também Eu peguei o carro Cazoda com o chão que ele já tinha Vou falar pra vocês que tem condição nesse carro também A gente tem uma HD 3000 Tarampos lá atrás Tem uma T400 pras cornetas A gente tem umas 4 cornetas e 2 tweets da Igor Mano, as cornetas eu não sei falar se é a Celeno, se é a JPL A Celeno comprou a JPL, né Quer dizer, a JPL comprou a Celeno E a gente tem dois Tormentos de 1500 watts ali atrás A gente tem muito som ali atrás A gente tá com as Redcoi praticamente na fixa, né Redcoi na fixa, a suspensão é fixa desse Golf Eu falei num vídeo que ela era a rosca A gente tem um kit xenão, esse Golfão Foi um som realizado também, eu sempre achei legal o Golf Golfeira também foi um som realizado E eu pensei demais pra pegar esse Golf Porque eu curto demais rodas, eu curto demais som Mano, esse carro aqui, ele tá desse jeito na fixa Tá na Redcoi, tá confortável pra porra, mano Tá com 020, tá confortável O carro tá confortável, o carro não tá duro O carro não tá quicando Então por isso que eu decidi pegar o carro O carro tá aí com uns DVDzinhos atrás, né Em curso de cabeça aqui Pra quem tá atrás consegue assistir alguma coisa, né E a gente tem ali o tape da Biner É retrátil Ele é daqueles antigos, é um dos melhores Que dá um som de qualidade boa Motor EAP, eu vou tá mostrando pra vocês ali agora Vão dar uma olhada lá no meu som E no meu motor Vão tá dando uma olhada nesse carro Minha mulher tá ali dentro Mas bora, rapaz, bora Saca só como é que tá o Golfão O Xenon aqui tá na forma original ainda, rapaz Você puxa aqui Estrava pra cá O Xenon liga, né O Xenonzinho aí, ó Bom, o motorzão tá aí, galera 2.0 O motor foi feito Mano, é injeção eletrônica Eu não entendo nada desse carro aqui Beleza? Então, o motor tá aí limpinho, ó Não tem nada de errado O motor tá filé Aqui é a vareta de óleo Aqui é a água Aqui é a injeção, né Que faz parte da injeção E aqui acho que deve ser o filtro dele A gente tem que mexer também A gente tem que trocar filtro Não sei como é que tá a corredentada Tem que perguntar pro PR E aqui tem aquele bagulho que segura ali Acho que todos os Golf tem, né Tá vendo? Não precisa ficar erguendo aquele barato Pra colocar assim Não precisa ficar erguendo Aqui tá uma Zona Aro 20 Que eu não sei que modelo que é Mas se você sabe O modelo é só deixar nos comentários Se eu não sei falar o modelo dessa roda Sobre estética esse som aqui O que eu mais curti na estética desse som Foi as cornetas, né O som ocupou todo o espaço do porta-malo, né Olha que corneta bonita, galera Tipo madeira Eu achei louco Quando ele colocou essas cornetas aqui Quando o carro era dele Eu sou amigo dele, né Eu achei muito louco Então quando fecha o vídeo assim, galera Olha que destaque que dá As cornetas Fica bonito pra porra, mano Fica muito legal Aqui temos dois tormentos, né Ele é médio-grave Eu acho Não é seco, né Ele é médio-grave De 1500 watts Mano, bateria Aqui é a T400, né É uma HD400, eu acho As cornetas E aqui tá a 3000, né E aqui temos duas baterias Uma de caminhão E uma de trator E uma de carro normal Bateria pra som Não falta, né, velho O carro é legalizado nas 20 Mano, vamos mostrar um pouquinho Do interior agora pra vocês verem O interior desse carro, velho Tá faltando em coisa Da cabeça de lado Tem que pegar com ele Você liga aqui Você pode estar assistindo, né Eu não sei como é que funciona É da booster, né A gente acha que vai ter que trocar O de lá Tudo de lá tá quebrado Os bancos são de cores, né Ali tá o tape Aí tá a mulher Fechou Tem terra também, né Terra veio de brinde Mas é isso, galera Os vidros são elétrico Com ar-condicionado Carro top pra caramba Carro tem freio ABS também Ó, o freio lá Traseiro, né Então E quando eu peguei esse carro Que eu sei pra caramba O freio Porque meu gol Era só freio dianteiro É tão legal, não Galera, vamos testar o som dele agora Amor, coloca a música top aí Que é um pancadão Pé descalço e poeira Menino que se achava Não muda quebra a ventura A qualidade do som, rapê Pé descalço e poeira Ó Tudo isso que tá acontecendo aqui Carro novo Mano, graças a vocês Mano, espero que vocês continuem me apoiando aí Tamo sem goreta Mas tamo com o golfão A gente vai colocar a presidência de golfão É isso aí Se você, mano, tá curtindo os vídeos Mano, sempre Vamos tentar bater o like Mano, eu tenho que agradecer muito a vocês E a Deus Por ter me dado essa oportunidade De tá vencendo na vida E graças a Deus Hoje a gente tá conquistando as nossas coisas Sem passar por cima de ninguém Sem humilhar ninguém E tamo também calando a boca de muita gente Finalizou o vídeo E é nóis, rapaz Muito obrigado mesmo Deixou o like Tamo junto